Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez para trazer mais um episódio da nossa série de Lords of the Fire Estou aqui com o meu guerreiro Raiken, todo boladão aqui com o seu machado Estava levando dano por esse cara aqui através da parede, cara, eu fiquei muito chateado O hitbox desse jogo me decepciona cada vez mais, cara É triste isso, porque eu gosto tanto do jogo, eu achei ele tão divertido Claro que a gente tem modelos muito melhores de... isso é uma passagem secreta? Não sei Claro que a gente tem modelos muito melhores de Souls-like no mercado, né Já nessa época, que esse jogo é meio antiguinho, a gente já tinha outros títulos Mas mesmo assim eu comecei a jogar ele e fui começando a gostar dele, cara E estamos aqui exatamente onde paramos no último vídeo, né Naquele último checkpoint, eu já estou explorando aqui que eu estou pilhadão, cara Eu quero saber onde iremos parar Se bem que eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui a gente vai enfrentar um boss Nossa, olha só Porque, né, faz um certo tempo que eu não vejo nenhum boss por aqui Nesse jogo E acho que já é isso aqui, hein, mano Será que eu estou preparado? Vamos lá, né Ah, e só para falar a novidade, eu coloquei aqui um upgrade em magia, né É... que agora eu tenho uma nova magia Eu tenho essa magia aqui que chama Ariate Que ela cria um clone que sai correndo de mim e derruba o cara que está na minha frente Não sei se ela é útil Ainda mais contra um boss, que eu acho que vai ser agora Mas vamos ver, né No que que rola Quando eu falei que era boss Ok Então essa aí é a grande fenda que eu teria que fechar Para impedir que o pessoal vá para o meu mundo e tal E coisa e tal e tal coisa Ok Não parece ser boa coisa, hein, Raiden Ô, louco, hein Ô, louco, que isso? Que isso, uma aranhona gigante Que isso, que isso Pera aí Pera 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 Opa, opa Opa, opa Beleza Opa, boa Calma, calma Camarinha Calma, calma, calma Droga Eu estou ficando com muito pouco estamina Isso Isso Calma Ah, droga Droga, droga Calma Calma, aranha Vou tomar esse paranoia aqui de estamina Que Nossa, que isso Que eu acho que pode dar uma facilitada aqui No percorrer do caminho Calma Calma Mas que saca, viu Nossa, vou ter que tomar uma parada aqui pra recuperar minha vida, mano O que é isso que ela tá criando aí? Que parada é essa, mano? Recuperar item Recupera que eu não sei de mais nada, cara Ela tá criando os paranoia aí Isso Ataca na sequência que eu sei Boa Ah, que mentira Esse daí é novo Vem Isso Tá dando muito pouco de dano agora, cara Nossa Que mentira Ok Ok Isso, isso Que droga Se eu demoro muito tempo Ela dá esse golpe aí Que me joga pra trás Olha Nossa Nossa Você tira muito, cara Que absurdo Ah Ah Não, não, não Que isso Que isso Não Não Droga Pera É que eu não vou morrer, não Nossa Tá rocando em outra coisa Que droga Matei Ah Que isso Fácil De prima Que isso Eu quase morri, cara Porque começou a alocar em outra coisa Nossa, mas foi Cara Foi surpreendentemente tranquilo Porque o movimento dela é muito fácil de prever Na verdade não é nenhum movimento Ela em si é muito fácil Porque na verdade É fácil de escapar, né Como a perna dela é muito aberta Eu muitas vezes ia pra trás dela Mesmo sem querer Eu só tava andando pra frente Caramba Sem dúvida nenhuma O boss mais fácil desse jogo Sem sombra de dúvidas, cara Muito fácil Eu gastei Três Ou quatro Estos Aqui Estos Três ou quatro Bebidinhas aqui Pra recuperar meu HP Só porque Eu fiquei preso No No paranauê Que ela cria, cara Que ele tava locando errado Eu só fui perceber isso Depois de um tempo Vamos já Ah, olha quem tá aqui Calma aí, querida Já falo com você Deixa eu só ver O que mais temos aqui Temos um buraco Eu não sei se eu Cair nisso aqui Com certeza é ruim Tá, então vamos lá Eu vim dali Já começou a cutscene Ali tá a NPC Tem uma outra escadinha Ali Não tem nada E tem isso aqui Ok, isso aqui Não dá pra passar, né Isso É o mesmo Campo de força Que tem lá Naquela outra arena Lá fora Enquanto Quando eu passei A primeira vez Aqui pro submundo Então vou conversar Com a NPC Ele não dropou nada, né Cara, de certo Eu não fiz o objetivo Pra pegar a arma especial dele Ou será que fiz? Não, não fiz Beleza E aí, querida O que você achou Da minha luta? Mandei bem? Ah, que isso Pedindo placas? O que você vai fazer Com todas essas placas De pedra? Eu não sei Eu não sei O que eu faço Com placas de pedra Não, obrigado Aqui estão Topsia O que? Cobra? Vai ter cobra agora? Que placa de pedra Que eu dei pra ela? Olha só Estilhaço 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 Que eu uso Nossa E de veneno Ela me deu mais dois Maravilha Que susto, mano Que que é isso? É inimigo? Você é inimigo? Não tá vocando Nossa, irmão Que susto Que você me deu Esse grito seu Uma recompensa Eu não quero nada de você Beleza, recompensa Ok, crames humanos Para que? Ah, já tem um crânio? Fazer poções Ok, toma um crânio Que isso? Que isso? Que isso? Que é terrorizante, cara Entreguei um crânio Pra ele Nem sabia que eu tinha O crânio aqui Já Ok, temos uma porta Para de fazer Sons Por favor Ok, vamos abrir Isso aqui Só vou dar uma olhadinha Só Para Por favor Por favor Você pode parar? Olha só Olha só Pessoal Eu acho que Esse aqui É aquele caminho Que eu vim Que Que Esse cara Não vai Cala a boca, né? É, esse aqui É aquele caminho Que eu vim Cala a boca, tio Que saco O que que você quer? Que cara Que cara Chato Inconveniente Você Inconveniente Ok, o que que temos aqui? Ler Símbolos estranhos em idioma esquecido Ah, maravilha Isso eu poderia deduzir também Deixa eu sair daqui, cara Que esse cara tá me irritando já Ok, lá tem aquele caminho Que faz link, né? Um bom e velho atalho Opa Esse aqui é aquele malandro Que Tem a cebolita Olha lá Seria bacana ter um checkpoint, né? Seria tipo Muito legal ter um checkpoint Fazer o seguinte Mandar Esse aqui Procurar a cebolita Cadê, cadê? Opa Droga Calma Ah, droga Cadê o negócio Que você recupera O seu HP, hein? Xiu Opa, peguei Agora é nóis Agora é nóis Xuzão E aí Tomar uma paradinha Ah, droga Nossa Maldito Levou Levou de primeira Ok Tive sorte aqui, pessoal Porque só tinha O carinha Da flecha Aqui em cima Se tivesse mais gente Poderia me complicar Muito Eu vou Descer Só pra ver Que mais tem aqui embaixo Ok Eu lembro que tinha Uma alavanca Pera aí Que eu Tenho quase certeza Que eu passei Por uma alavanca Subi aqui, né? É O cara tá lá O cara chato Ok Aqui nada 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 Nenhum baúzinho Só umas cadeiras, né? Tipo O pessoal só quer Ficar no bem bom Aqui no submundo As cadeiras Do lado Um foguinho Pra se aquecer Tinha aquele grandão Aqui embaixo Aqui em cima Tinha a cebolinha Tinha mais um inimigo Temos isso daqui Vamos ver onde Isso aqui faz o link Agora Eu acho que eu deveria Ter ido Naquele checkpoint Lá do Do Atalem, cara Porque eu acho que Agora eu fiquei longe De outro checkpoint Eu acho Não sei Vamos ver se o jogo Me sacaneou Dessa forma Panorando Tirar o que É da onde? O que que é? Ele é muito pesado Vocês fugiram Os seus covardes Você fugiu Para este lugar Vocês não podem ficar aqui O que aconteceu com ele Encontre a saída Vocês mesmos O que aconteceu com ele? Esse lugar está Estão estourando Com monstros Eles foram em banho Ah, jura? Se ele não tiver Nenhuma medicina Ele é feito Por favor Você deve ter Uma poção Poção, irmão Sério? Eu só tenho três Nossa, irmão Toma Você não pode ficar aqui Maravilha Vou ter que te escoltar Agora, né, irmão? É Voltar para a Rocha Primavera É, seria uma boa Voltar para a Rocha Primavera Se você quiser ficar vivo Você deve voltar para a Keystone E enfrentar o guarda, Capitão Não esqueça de isso Irmão, você está com medo Do cara E eu vou ter que arriscar Minha vida Para te ajudar Eu já te dei uma poção, cara Só porque você está com medo De levar um esporro Nossa, mano Que escara, viu? Oi Putz, vou te falar, hein, irmão Vou te falar, hein Depressa ainda Eu estou me dando ordem Palhaço Estou só com dois Dois itenzinhos de cura agora E nem sei onde que eu estou Tá, calma lá Ah, eu estou naquela Putz Aquele cara lá embaixo É meio chato Eu estou Naquela Primeira área, né Eu vou fazer o seguinte, então Nossa, Raik é louca Vem, ô palhaço Que isso? Só porque eu não tenho mais poção Mas que Caramba Vai, ô palhaço Nunca fez isso Nunca Só porque Estou necessitado De colaboração Dos inimigos aqui Para morrerem de forma fácil Está de palhaçada Comigo agora Ok Vamos lá Já recuperei aqui o HP De certo Pela runa lá Da esperança Ainda não sei Por que o HP recupera Às vezes Tá, tem os arqueiros E vocês aí Vou fazer o seguinte Você fica E você morre Ok Saco Droga Calma lá Fica aí Ok Está sozinho? Ótimo Perfeito Era tudo o que eu queria Ô palhaço Ok Ok Vamos ver se o Ariete Consegue derrubar esse cara Porque se ele derrubar Já é bacana Que aí vocês podem ver E eu posso testar Esse Paranáu Que eu ainda não testei Ah, foi útil Ah, foi útil Hein, cara Ó, não é por nada não Mas ele Ele deu um grau Bom aqui no bicho Ele Acho que Deu um dano E ainda ficou um pouquinho Em stun Não muito Mas ficou estunadinho Ali Acho que O que eles querem Que eu faça É liberar Essa pontezinha Aqui Que é acesso Aí pro Pra voltar, né Ok Ok O Groot Tá falando aqui Que eu peguei Alguma coisa pra ele Nem sei o que eu peguei Pra você Equipar runas No momento Eu não quero equipar nada não Se bem que eu peguei Um escudo novo, né Não, mas os escudos Só dá pra equipar Os escudos de torre No momento Não tem nada aqui Pra eu equipar No avião não, cara Tem runa de poder E tal Coisa e tal E coisa Não tô afim De abrir runa não E o cara falou Que agora Ele vai poder viajar Entre os Os reinos Então De certo Quando eu voltar Pro meu reino humano Ele vai tá lá Será que eu tenho que voltar Pra falar com os caras Pra falar que eu liberei a passagem Porque eu não dei Um frasco de vidas Pra ele não Cara Cara a toa não, cara Eu quero Quero alguma Alguma recompensãozinha Ou me dá XP Ou me dá uma arma Me dá alguma coisa decente Porque tá de palhaçada Com a minha cara, né Eu acho que eles querem Aquela passagem Não sei qual passagem Que era Que eles estavam se referindo Mas ponte Que eu conheço Aqui nessa área É só aquela E aí, irmão Como ainda não, Raikann Eu limpei a área Sim Encontra Aquela cidadela No hostério Que área Que eles querem Que eu limpe Será que é aquela lá Não é aquela lá É pra cá Pra sair Só se tiver algum inimigo Lá pra baixo Vou ver lá embaixo Se tem alguma coisa Eu devia ter prestado Mais atenção No que ele falou antes Cara Porque eu acho Que ele deve ter soltado Alguma pista Da onde ele queria ir Mas não é possível Ponte é pra cá Só tem essa ponte Cara É pra cá Ele não quer voltar Pra rocha de primavera É isso? Então Então não é esse lugar Que droga Então pra onde você quer ir, irmão? Por favor Será que aparece aqui Objetivo Não, não aparece Atravessa as catacumbas Eu vou voltar lá pra rocha primavera Que droga Eu vou fazer o seguinte Pra não ficar muito maçante Eu vou limpar essa área aqui embaixo Só pra ver Olha só que legal O céu Cheio de estrela Olha só que bacana Só pra não ficar muito maçante Eu deveria muito ter lido Onde que eles queriam fugir Só pra não ficar muito maçante Que eu só vou matar os inimigos aqui E aí já volto aqui E aí já volto aqui com vocês Pra ver o que que é Que eles me falam Então Até mais Uff Finalmente No final Ok Protetora Peguei Um par de adagas aqui 500 XP Nossa Eu esperava realmente Bem mais, hein, pessoal Finalmente Aqui eu consegui limpar Ficava aí Gastando uma poçãozinha de cura Era mesmo aquela área lá De baixo Mas pelo menos eu Fiz o objetivo que eu queria Ia ficar muito triste Se eu não conseguia Completar Esse objetivo Deixa eu já ver Opa Fiz Apertei coisa errada aqui O que que eu ganhei aqui? Nossa Mas tá pra baixo? É isso aqui? Não Era a adagas Cadê as adaguas? Cara Não é possível Era isso? Não, né Não era Essas adagas Nossa, cara Eu acho que era isso aqui, hein Picada Eu não lembro qual adaga que era Mas as adagas que eu tenho aqui É tudo horrível É sério? Que era só pra isso? Mano Que absurdo Ah Que palhaçada, mano Mas a adaga Lixo Do caramba Tá Temos escudos novos aqui Tem um escudo Não é de torre, né? Requisito de agilidade 16 Eu não tenho 16? Tenho, né? Ok Deixar isso aqui Equipado Eu vou ficar Só no limite Do meu peso Então eu não preciso Deixar outro escudo, não Dá pra eu trocar alguma coisa aqui Então, né? É... New Aqui também deu E aqui também deu Beleza? Relíquia ainda tem só essa Só E os paranauêzinhos aqui Beleza, isso aí Temos escudo novo agora A arca Tá um pouco mais pesado Mas eu sinceramente Não sei Se é coisa da minha cabeça Ou se ele realmente Tá mais pesadinho Não Talvez esteja Mas também Né Tanto faz, tanto fez Eu vou fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo Por aqui então, pessoal Que eu acho que já foi Um... Bastante coisa E no próximo vídeo A gente já vai direto ali Pro... Pro nosso mundo Voltar Pro mundo Normal E encontrar A Antanas E o caso Lá nas catacumbas Que foi a área Que a gente acabou indo No começo do jogo Sem necessidade Pelo que parece Então, porque a gente Vai ter que voltar pra lá E é isso aí Eu sou o Obdog Esse aqui é o Nerd A Tem bastante conteúdo De videogame sendo postado Aqui no canal Se você se sentir à vontade Entre aí E vê o que te interessa Aí na descrição Tem as redes sociais do canal Eu sou o Obdog Valeu, falou e fui! Tchau Tchau